Fala galera do TukTips! No vídeo de hoje eu trouxe dois smartphones na mesma faixa de preço. O Galaxy A04E versus o Galaxy A23 da Samsung. São smartphones custando R$ 1.100 a R$ 1.200. O A04E é um smartphone lançado há poucos dias atrás. Então ele é um lançamento, porém ele seja um smartphone bem basiquinho mesmo. Tanto em design quanto no smartphone mesmo. E eu acho que até o A23 consegue ser um pouco melhor, mas a gente vai comparar. E não esquece que pra você garantir o seu, o link tá na descrição. No design o A23, na minha opinião, ele já é um pouco mais bonito, né? Ele já tem uma traseira um pouco mais projetada, mais premium, comparada aqui com o A04E. Nas suas telas os dois tem telinhas LCD e PS. Só que aqui no A23 a gente tem impressão digital no botãozinho power. E aqui no A04E a gente já não tem. As duas telas são LCD e PS como eu falei. Então as duas telas são telinhas simples, né? Não tem economia de bateria. E em resposta de toque eu acho que tá a mesma coisa nos dois também. Vai sair a mesma coisa. Aqui no A04E a gente tem uma tela de 6.5 polegadas. E aqui no A23 é uma tela de 6.6 polegadas. Então em telas não tem diferença nenhuma. Mas no processador a gente vai ter uma diferencinha assim, porque o A23 ele vai conseguir ser um pouquinho melhor. Inclusive ele roda até o Gensyspect, que aqui no A04E já não vai rodar. E aqui a gente vem no A23 com o chip da Snapdragon 680. E ele vem com 4 de memória RAM. O A04E vem com o chip da MediaTek Helio G35 com 3 de memória RAM. Pra você entender melhor sobre a potência de cada um dos processadores, a gente faz o teste no TudoBentmark e mede a pontuação. Quanto mais alto, melhor é o processador. O A23 bate cerca de 272 mil pontos e no A04E 213 mil pontos. Então é basicamente essa diferença entre os processadores dele. Então se os dois estão na mesma faixa de preço, é claro que o A23 é a melhor opção em processador. E em câmeras eu também acho que ele vai se sair melhor. Porque a câmera padrão dele é de 50 megapixels e do A04E é de 13 megapixels. E a gente tem uma lente modo retrato de 2 no A04E e a gente tem uma grande ocular de 5 no A23. E a gente tem uma macro de 2 e uma modo retrato de 2, tudo no A23. A câmera do A04E é de 5 megapixels e do A23 é de 8 megapixels. Em qualidade de câmeras eu ainda acho que o A23 se sai melhor. Mas deixe nos comentários qual dessas câmeras que você escolhe, que você prefere. Em bateria eles tem a mesma miliamperagem de bateria, né? 5 mil miliampera hora. Vai durar o dia inteiro. Se você tiver um uso mais maneirado, pode durar até um dia e meio de bateria. Em bateria eles tem de sobra mesmo. Então se eles estão na mesma faixa de preço, a gente tem telas a mesma coisa, processador o A23 é melhor, em câmeras também. E se eu não me engano, vamos ver aqui se ele tem NFC. É, ele tem NFC, então dá pra você fazer pagamentos por aproximação. Que aqui no A04E a gente não tem o NFC. Então vai ficar devendo nessa. Não esquece que o link vai estar na descrição pra você garantir o seu. E já deixe nos comentários qual desses é o melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo.